Cláudia Quer dizer Cláudia Você diz em ela o que me ama Me espera quando não tô na cama Zela meu sono, me acorda do sonho mau E deita pra ver a canção que eu te fiz Nunca tinha escrito pra você Mas assim eu começo a pensar Que você não é só um cão Uma coisa linda de se admirar Do tamanho da tua mãe, do tamanho do jantar Eu não sei mais o que te falar Sai da piscina, sai já daí Passa pra dentro do meu coração Me ensina um monte de coisa, um montão Parece que você me sente, parece que é filha Que nasceu de um ar Ah, 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 ah Ah, ah, ah rá um E a 진짜 À hein, ah 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 Música Uma coisa linda de se admirar Do tamanho da tua mãe, do tamanho do jantar Eu não sei mais o que te falar Sai da piscina, sai já daí Passa pra dentro do meu coração Me ensina um monte de coisa, um montão Parece que você me sente, parece que é filha Que nasce de um Música Oh, 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 oh O seu nome podia ser Tereza Mas eu decidi te chamar de Clau